Nós, como representantes da Agropanis Corte Avia Oeste, estamos localizados em Garibaldi, com filial em Arroio do Meio. Atendemos a Serra, Vales do Caí e Taquari, com vendedores e assistência técnica para melhor atender nossos clientes. A Corte Avia Oeste trabalha com equipamentos para aves e suínos. Atendemos a JBS, BRF, Langiru, entre outras. Realizamos obras de aviários, entregando a chave ao proprietário com a garantia de um serviço de qualidade. Sistema de restriamento evaporativo, silos de ração, comedouro calha de precisão, garantindo uniformidade na distribuição de ração para os animais. Produtos com alta resistência e durabilidade. Dispomos de produtos com alta tecnologia. Os comedouros da Corte Avia Oeste proporcionam o fornecimento adequado de ração aos animais. Com tecnologia e desenvolvimento exclusivos, foram testados e aprovados. Sendo assim, considerados destaques em durabilidade e performance. Corte Avia Oeste. A evolução do agronegócio. Especial 88 anos de Arroio do Meio. Estou aqui ao lado do Diogo e também do Elias, da Avia Oeste, representante aqui em Arroio do Meio. Elias, aquele recado especial no Cidade do Sul. Em nome da Avia Oeste, queremos parabenizar Arroio do Meio pelos seus 88 anos. Avia Oeste, representante aqui em Arroio do Meio, Rio Grande do Sul. Arroio do Meio.